Salve galera que acompanha o canal Truck Force, veja a situação desse caminhoninho, o que você faria, atravessaria a ponte ou tentaria ir retornar, veja o vídeo até o final e veja o que ele fez, canal Truck Force, o canal dos caminhões. E agora, como é que faz? São as repimbocas dos infernos, né cara? Olha esse aqui, eu vou voltar, não vou riscar não, esse caminhão cai aqui, eu fico a semana aqui, até tirar ele, pra trás, como é que faz agora? Oh, oh, oh Ei! Ô, vai estourar ali ó Tchau, tchau, tchau Passamos, caralho!